Terça-feira, dia 6 de fevereiro, o Diário do Rússio está começando. Muito obrigado pela sua companhia. Hoje a igreja celebra São Paulo, Mickey e seus companheiros, mártires do Japão. Interessante a gente perceber que quando a igreja católica, o cristianismo, começou a chegar ali, teve muita resistência e inclusive mártires que nós celebramos hoje. A gente sempre pede a mesma coisa, não deixe de dar o seu like, colocar um comentário aqui embaixo e também transmitir, levar esse link para que outras pessoas possam também ver o Diário do Rússio de hoje. Nós sempre lembramos que esse ano nós estamos comemorando três anos do Diário, temos essa caneca comemorativa. Semana que vem, fique atento, que nós vamos ter sorteio de novo dessa caneca. Aqui é só você se inscrever, mas semana que vem a gente fala mais sobre isso. Quero desejar para você uma feliz terça-feira, sempre com a proteção de Nossa Senhora do Rússio, que está aqui do meu lado, essa imagem tão bonita, tão especial, de uma devoção tão importante para os católicos do Brasil inteiro, quase 400 anos de história. Muito bem, vamos então para o evangelho dessa terça-feira, que é tirado do livro de São Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus, os mestres da lei, perguntaram então a Jesus, Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu, Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito, Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes, Vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou, Honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe, O sustento que vós poderíais receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essas pessoas ficam dispensadas de ajudar seu pai e sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Interessante, os fariseus estavam incomodados porque era a tradição deles, né? Não comer sem lavar as mãos. Lógico que isso nos nossos dias é uma questão de higiene, mas naquela época era uma questão de pura tradição. E eles se incomodaram porque os discípulos de Jesus comiam, assim chegavam, já comiam e pronto, sem lavar as mãos. E eles foram criticar Jesus exatamente por esse ponto, mas esqueceram que era Jesus Cristo. E ele falou assim, vocês se preocupam com tradições humanas, costumes humanos, mas esquecem dos mandamentos de Deus. Deus manda honrar pai e mãe, vocês não honram seus pais nem suas mães. Vocês deixam eles ao Deus dará, vocês não dão nem auxílio para eles. E estão preocupados com lavar as mãos? Jesus era craque em desmontar o discurso daqueles que só falavam discurso, sem ter a prática dos mandamentos, ou pelo menos uma coisa mais humanizada. O que Jesus quer dizer com essa lição de moral que ele dá neles, é que o mais importante é o ser humano, não os seus costumes e tradições vazias de vez em quando. Às vezes umas coisas me incomodam até na igreja de hoje. Eu vou partilhar aqui hoje rapidamente, aproveitando desse tema. Tem muitos grupos aí, e até colegas padres meus na internet, que ficam preocupados por que que levantou a mão, se tem que levantar a mão, que jeito que levanta a mão, se é aberta, se é fechada, que jeito que se posiciona. Eu acho tudo isso tão desnecessário. O mais importante é o seu coração celebrar a Deus. É ali que mora o mais importante. Jesus, o Pai Eterno, não está preocupado com essas coisas ritualísticas apenas. Cumprir rituais a gente pode cumprir friamente, mas o que vale isso? Que importância tem isso? Que consequência espiritual isso traz de bom para a gente? Só cumprir rituais vazios e frios? Não tem sentido isso. Para mim vale muito mais um coração que celebra, uma pessoa que se expressa com o seu corpo, com o seu sorriso, com a sua alegria, que canta, que louva a Deus com a alma. Como acontece nas nossas missas de quinta-feira aqui. São momentos tão fortes, tão bonitos de alma mesmo, de colocar em Deus toda a sua confiança. Para mim isso é maravilhoso. Muito ritualismo esfria, cansa e nos distancia daquilo que é o essencial. Pense como você tem louvado a Deus, como tem sido a sua experiência de fé. Ontem nós falávamos no programa que a gente precisa fortalecer a nossa fé. É ela que é o centro de tudo. Como tem sido a sua prática de fé? Tem sido com rituais apenas ou tem sido de coração, de entrega, de devoção, de confiança absoluta nesse mistério tão grande que é Deus, que é a intercessão de Nossa Senhora, de que sentir a presença deles em sua vida. Pense nisso e reflita sobre isso nessa terça-feira. Quero convidar você mais uma vez para fazer parte da campanha Filhos da Senhora do Rocio, essa campanha tão necessária que ajuda tanto a gente aqui no santuário a manter as obras, principalmente a evangelização, a comunicação, chegar até você com o Diário do Rocio, as missas transmitidas, enfim. Faça parte da campanha e quando tem aniversariante, a gente celebra com alegria aqui no Diário do Rocio. Hoje, por exemplo, temos o Fábio Rauch, de Arapongas, Paraná. Temos Anitta Maria da Silva, Regina Célia Costa, Everaldo Martins Neves, todos aqui de Paranaguá, celebrando aniversário hoje. Parabéns, Deus abençoe vocês. Nossa Senhora sempre proteja e interceda por todos. Temos agora a bênção da água, dos objetos de devoção. E você pode sempre colocar, além da água, o terço que você tem, você já tem na sua casa? Com certeza, né? Na sua Bíblia, uma vela para você acender depois no seu momento de oração. Tudo isso é muito importante. O que você faz com a água benta? Somente bebe? Não, você pode também colocar numa outra vasilha pequenininha, pegar um raminho aí do seu quintal, das suas plantas, e aspergir, jogar assim na sua casa. Você pode fazer isso, sabia? Água benta você já tem. A casa está aí. Você precisa de uma bênção? Faça isso. Vai rezando o creio, Pai Nosso, Ave Maria, vai aspergindo, vai rezando, confiando ali a presença de Deus sobre a sua casa. Deus, Senhor Todo-Poderoso, fonte e origem de toda bênção, por intercessão de Nossa Senhora do Rocio, abençoai essa água que vamos usar para pedir a proteção contra toda doença e todo mal e também a proteção para nossa casa e nossa família. abençoai também, Senhor, os nossos objetos de devoção que expressam nossa fé, terços, imagens, documentos, fotografias de pessoas. Concedei a Deus que, utilizando-nos dessa água benta e desses objetos de devoção, possamos nos aproximar de vós com o coração puro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha alegria é terminar o Diário do Rocio, sabendo que você é uma pessoa abençoada e mais abençoada ainda depois de a gente ter refletido sobre o Evangelho do dia, passado um pouquinho da nossa espiritualidade aqui do Santuário Estadual e saber que você está uma pessoa mais espiritualizada para viver bem essa terça-feira. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser.